O Rei Coxinha, a resenha dos paredões. Feijão tacaria, a gasolina subiu, a culpa é de teme, que tá afundando o Brasil. Quem sofre é o povo, quem sente a dor é quem geme. Fora teme, 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 fora teme. Vai de embora carniça, sai de baixo, que tu só tá afundando o nosso Brasil. E fora teme, fora teme, fora teme, fora teme, fora teme, fora teme. Ae, fora teme, vai, vai, vai de embora carniça. Sola Doquinha, fim de uma égua, é pra bater nos paredões. A potência, em todas as águias, dos empresários do momento. Jack Chan e Rai, a potência, é ou não é Doquinha? É sim. Feijão tacaria, a gasolina subiu, a culpa é de teme, que tá afundando o Brasil. Quem sofre é o povo, quem sente a dor é quem geme. Fora teme, fora teme, fora teme, fora teme. Vai, vai, vai que embora carniça, um peido azeite mesmo. Querendo acabar com o nosso Brasil, mas eu tô aqui. E fora teme, fora teme, fora teme, fora teme, fora teme. Ó! Eu não sei onde é que eu tô, velho. Porque eu não vou lá em Brasília tocar fogo naquele plenário. É ou não é Doquinha? É sim. É bande ladrão, cafajesta, testar que o Sérgio Moro tá aí, velho. É! Arrocha, Toquinha! E fora teme, fora teme, fora teme, fora teme. Aí! Fora teme, fora teme, fora teme, fora teme, fora teme. Toquinha nos teclados? Só olha a filha de uma égua! É a resenha dos paredões! O Rei Coxinha! Contrata nós! 719-9152-8208! Show Brasil! Produções, a potência! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém